Agora que Deus do que agora está começando a voltar, voltar a trabalhar através, graças a Deus. Para nós comerciantes é uma oportunidade da economia melhorar, para girar um dinheiro na cidade. Todo mundo ganha com isso, não só a população, mas a divulgação da cidade. Isso traz atrativos turísticos, isso atrai muita gente para a cidade de Goiás. A gente espera que venha bastante pessoas, não só visitar a cidade, mas que compre da gente. A gente acha muito importante essa festa do Pico, esse festival internacional de cinema. Traz movimento para todo mundo, quem está precisando dessa pandemia. Então eu convido todo mundo que venha para o Pico, que venha para Goiás, que ajuda todo mundo. A expectativa é boa, a gente já está preparando mesmo um estoque de mercadoria. Estamos preparando para vender e para atender o turista aqui na cidade. Com todas as apresentações artísticas presenciais, isso tudo é muito melhor. Realmente as pessoas vêm por causa dessa atividade presencial. Tchau, né?